E conforme eu tava fazendo, eu falei, putz, podia tá gravando um vídeo, né? Apareceu um topo de bolo pra fazer, pra entregar hoje mesmo. Eu fiz essa caixinha aqui, ó, de teste só, fiz na folha sulfite mesmo. Fez folha só, como é só de teste, eu vou fazer na refiladeira, pra ir pegando o jeito. E porque eu fiz na folha sulfite, no 90 gramas só, então ela é bem mais fácil de cortar, não vou precisar fazer tanta força. Aí eu fiz esse daqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver, ó, dá pra ver sim, que ele tem um acetinado, esse é o papel monolúcido 90 gramas. E ele foi o que me indicaram pra panfleto mesmo, então eu comprei de teste, né? E aí tem esse daqui, eu fiz na sulfite mesmo, de qualidade de imagem elas ficaram iguais, tá? Esse daqui é 90 gramas, esse é 75, mas pouco dá pra perceber. A única diferença mesmo é esse leve acetinado que ele tem, ó, tá vendo aqui? Aqui nesse lado dá pra ver, ó, conforme eu mexo. Agora, a sulfite não tem, ó, tá vendo? Super opaco. E esse daqui também é sulfite, esse é sulfite? Não, esse também é monolúcido, mas esse eu tinha feito na qualidade padrão. E esse eu fiz no vívido padrão. Olha a diferença. Aqui, deixa eu ver, aqui dá pra ver melhor, ó, onde tá escrito bom apetite no olá. Aqui o olá, não, o oba. O oba tá preto, aqui ele tá meio acinzentado. Aqui tá marrom e aqui tá meio cinza também. Acho que não vai dar pra perceber aqui, não. Mas, aqui no... Olhando aqui direto dá pra perceber, sim. Então, eu já sei que pra esses tipos de papel, esse tipo de coisa aqui, tem que ser no vívido padrão. Aí eu vou recortar ele agora, só porque amanhã eu quero fazer umas fotos, tanto dele quanto do cartão, dos dois juntos, já que é pra mesma empresa. E... E aí eu vou encerrar por hoje. Ah, vocês viram que eu... Eu tava plastificando uns documentos aí, né? Era de um morador aqui do condomínio, mas eu não mostrei direito, não. Porque era documento, né? Tinha informações pessoais. Só gravei um trechinho aí mesmo, plastificando. Foram quatro impressões coloridas e uma plastificação. Ó, a minha refiladeira é a minha laminadora, né? Mas ela tem esse espaço pra refilamento aqui, ó. E ela aqui é mais fácil de ver onde é a marca mesmo que vai ser cortado. Mas na guilhotina é tão difícil. Vou passar pra cá só pra eu... Tentar enxergar. Vamos ver, ó, se eu vou fazer certo. Se eu vou conseguir fazer bem nessa linha. Acho que é isso. Ó, nesse papel ela corta de primeira. É, mais ou menos, né? De primeira. Ficou um pedacinho aqui. Porque no fotográfico eu tenho que ficar fazendo força. É. Ainda não cortei certo. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo que ficou com alguns milímetros aqui? Deixa eu ver se consigo focar. Ó. A linha ainda ficou muito pra lá. Um pedaço da plastificação aqui, ó. Que eu nem tinha reparado. É esse mesmo tipo de adaptação que eu quero fazer na minha guilhotina. Colocar uma régua igual essa daqui. Tá vendo? Acho que vai ser mais fácil. Porque eu não tenho usado ela, porque eu não acho ela muito boa. Assim, que corte muito fácil. E não... Não consigo achar o ponto certo de corte com ela. Ó. 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 Esse parece que eu acertei, ó. Acertei. Bem na linha. Ó. Mas aqui ficou um pedacinho pra dentro. Ó. Bom, tem que ir treinando, né? Uma hora eu pego o jeito. Mas enquanto isso, quando for algo mais importante, eu vou fazendo no chileche mesmo. Mas quando for algo mais importante, eu vou fazer no chileche mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje eu acabei de vir aqui pro escritório, tava passando um paninho aqui na minha mesa e chegou a encomenda lá na portaria. Aproveitei pra pegar, como já é algo pra cá, eu já mostro pra vocês. Eu comprei três bandejinhas brancas, que é pra organizar meus pedidos. Eu comprei esse kit aqui, que vem três. E por enquanto vai super me atender, porque por enquanto eu tenho pouquinhas encomendas ao mesmo tempo. Tô vendo se não tem etiqueta, que eu não suporto potes e tupperware e essas coisas com etiqueta. Então eu comprei esse kit aqui com três. Ai Jesus, que dificuldade de ditear. Tá com um vácuo. E eu paguei, agora eu não vou lembrar. Depois eu olho aqui e confirmo. Deixa eu ver, eu tô com o computador aberto, deixa eu ver se... Eu consigo acessar aqui, por aqui. Foi vinte alguma coisa, vinte e seis, será? Não sei. As três, tá? E eu busquei uma que coubesse uma folha quatro. Essa era a minha... O meu intuito. Nossa gente, não tô conseguindo abrir. Pera aí, eu vou tirar um pouquinho da câmera. Só pra apoiar em mim. Ai, acho que fica mais fácil. Essa daqui, ó, eu tô aproveitando pra ver aqui. É da marca Granditec. Aí agora eu não vou lembrar as dimensões nem o... A quantidade de litros dela. Mas aí se eu abrindo ali na Shopee, aí eu já consigo ver tudo isso. Gente, não vou conseguir abrir. Depois eu tento. Ó, tô os três aqui e fez um vácuo enorme. E aí, como eu disse, a minha intenção é pôr uma encomenda por bandeja. Então, por exemplo, essa daqui. Né? Que são os cartõezinhos, ó. Aqui é porque tá dentro da pasta. Então, ficou aqui, ó, um pouquinho pra fora. Na verdade, gente, isso daqui eu posso jogar fora, né? Mas eu fiquei guardando até o último, que poderia ser útil pra alguma coisa. Como verificar medidas, essas coisas assim. Então, ó, tá vendo? Cabe certinho aqui. E aí, a ideia é assim, ó. Deixar aqui os pedidos de um mesmo cliente por bandeja. Então, aqui um. Aí, quando eu tiver outro pedido, em outra bandeja. E assim vai. Fica bem mais organizado aqui. Eu vi que a maioria das pessoas trabalham assim. Eu gosto muito de branco, né? Assim, o logotipo da empresa é nos tons de degradê de roxo lilás, que eu adoro também. Mas eu não encontrei, né, nessa cor. Então, peguei branco mesmo, que eu adoro. E, ó, adorei o tamanho dela, viu? Coube certinho. Essa folha ainda tá recortada, então caberia melhor ainda. E ainda sobrou um pouquinho. Adorei. E aí, é só deixar elas desencontradas. Aí, a hora que eu conseguir soltar, eu mostro pra vocês. Eu acho que eu vou ter que fazer o truque do detergente. Assim, é bom que eu já lavo, né? E vamos lá. Tá abrindo aqui ainda o meu site da Shopee. E aí, eu já vou falar pra vocês. Deixa eu adiantar aqui. O que eu vou fazer hoje é a caixinha. Que eu tinha ficado de fazer. E aí, eu vou embalar esse pedido, porque eu vou entregar amanhã. Ontem eu já falei, né? Ontem? Foi ontem. E agora eu não lembro. Que eu tirei as fotos. É, foi ontem. Isso. Eu tirei as fotos ontem. E... Mas ainda quero gravar um videozinho hoje, um stories. Antes de embalar. Eu vou fazer o teste da caixinha. Que eu tinha dito pra vocês. Acho que é isso que eu quero fazer hoje. Aí, eu quero fazer também uns cardzinhos pra mim. Pra eu enviar nas minhas encomendas mesmo. Eu vi uma inspiração. Adorei. Achei super minha cara. Eu quero fazer. E eu quero também fazer um cartãozinho do SUS. Vou fazer o meu mesmo. Porque eu quero fazer... É... Pra divulgação, né? Cartãozinho do SUS personalizado. Ontem eu já peguei... Os moldes e tudo mais. E aí, hoje eu quero fazer isso. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente. Eu não sei se vai dar pra ver aí. Aqui. Foram três bandejas de 34,5 por 29,5. E foi... Aqui tá 20,30, então. Mas vocês vão ver. Tá em oferta relâmpago. Vocês vão ver que eu paguei 21 e alguma coisa. Cadê? Ó. 21,34. Dá pra ver? Acho que dá, né? Deixa eu dar um zoom. Ó, 21,34. E teve um frete de... O frete era 25,44. Mas como acima de R$19,00 o Shopping te dá R$20,00 de desconto. Acabou ficando só R$5,44 o frete. E aí, no total, R$26,78. Vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem, tá? E chegou super rapidinho. Eu comprei num dia... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. E o vendedor enviou no mesmo dia. Ó. Eu pedi... Eu comprei no dia 17. Às 13,04. E no dia 17 mesmo. Às 13,34. Não. Às 14,54. O vendedor já tinha postado. No mesmo dia. Isso é muito raro de acontecer na Shopping. Geralmente, eu escolho o Mercado Livre justamente porque a entrega é mais rápida. É... E aí, do dia 17, hoje é dia 21. E ó. Já chegou. Então... Foi bem rapidinho. Eu vou, inclusive, indicar pro meu pai. Porque como ela trabalha com cozinha, é bem prática essas bandejas. Ó. Essa daqui é de 5,5 litros, tá? E aí, eu vou... Vou deixar o link na descrição pra vocês. Eu já lavei lá. Falei isso? Eu tô ficando meio velhinha mesmo. Eu já lavei. Tô deixando escorrer um pouco. E já, já vou secar ela pra pôr no uso. Ah, aqui, inclusive, fala pra alimentos, salgados, açougue, cozinha, etc. Ela não tem tampa, né? Então, não é pra utilização como um pote mesmo. Mas, por exemplo, a gente transporta muito de uma cozinha pra outra lá no delivery do meu pai. As coisas, né? Potinhos de vinagrete, por exemplo, de molhos. Que prepara numa cozinha e leva pra outra cozinha onde é feita a liberação pro iFood. Então, a gente usa pra transportar, por exemplo, de uma cozinha pra outra. Ou, por exemplo, a gente tá porcionando alguma coisa. Sei lá, uma... Um estrogonofe que a gente porciona e congela. A gente vai porcionando e vai colocando nessa bandeja. E essa bandeja pode, inclusive, ir pro freezer. É bem prático mesmo. Eu comprei com outras intenções, mas eu já conheci esse tipo de bandeja. Por isso que eu escolhi. E eu adorei o tamanho dela. Foi perfeito. Lá no meu pai, a gente tem umas duas ou três, mas elas são bem grandonas. E essa daqui é um tamanho um pouco menor. As de lá grandonas são ótimas. Mas não cabe no freezer, por exemplo. No freezer não. No freezer da geladeira mesmo, sabe? Só cabe no horizontal. Essa daqui seria perfeito pro freezer da geladeira. Ou pro freezer vertical. Enfim, tô falando demais, né? Só queria dar essa dica pra vocês que eu adorei. Agora, gente, antes de imprimir lá a caixinha. Eu abri aqui o arquivo que eu peguei ontem. Da... Do cartãozinho do SUS. E eu vou fazer ele primeiro, que eu tô ansiosa. Adoro coisinhas novas, assim. Criar coisinhas novas. E aí, quando eu for imprimir, eu já imprimo o molde da caixinha. Que é um molde que já tá pronto, né? É só imprimir mesmo e fazer os recortes e os encaixos. Ó, gente, acabei de imprimir as artes do cartão do SUS. E aproveitei aqui o espaço pra imprimir umas tagzinhas novas. Um modelinho novo, ó. E vou recortar agora. Olha só, que fofinho que ficou. Eu passei a tarde toda, praticamente, fazendo essas artes. Mas ficou tão lindo. Aqui, ó. Esse é o meu. E eu achei essa menininha aqui muito fofa. Tá? Não vou mostrar tanto ali o outro lado, que tem dados pessoais, né? Vou mostrar mais esse daqui, tá? Esse eu fiz pra minha sobrinha. Ela ama o Messi, ama futebol. Então, eu fiz pra ela. E eu não vou mostrar também tanto verso. Porque, basicamente, uma cópia com menos informações daqui da frente. Esse eu fiz pro meu sobrinho. O nome dele é Logan, em homenagem ao Wolverine. Então, eu achei que tinha tudo a ver. E esse daqui eu fiz pra minha mãe. Tá? Então, eu fiz esses quatro modelos. E aí, como eu disse, aproveitei esse espacinho aqui. Aí, eu vou tomar um cafezinho agora. Que eu já tô com um pouquinho de dor de cabeça. Já de tanto que aqui na frente do computador. Porque eu já fiz um monte de coisa, mas tudo no computador, né? Não fiz nada, assim, ainda aqui na base de corte, digamos assim. Então, eu vou tomar um cafezinho. E na volta eu vou fazer a caixinha, finalmente. E vou fazer uns marcadores. Que entrou uma encomenda de cinco marcadores, tá? Eu posso entregar até domingo. Hoje é sexta, né? Mas como eu trabalho fim de semana, quero já deixar pronto. E é simples também de fazer. Então, é isso que eu vou fazer depois que eu tomar meu cafezinho. Ó, gente, eu tô aqui no meio da minha baguncinha. Mas eu fiz a outra caixinha. Lembra que... Lembra que eu tinha mostrado essa pra vocês? Que era um rascunho, né? Digamos assim. Que eu tinha dito que eu não tinha gostado desse fecho. Né? Vocês lembram disso? Aí, eu fiz uma nova. Que tá aqui, ó. Tá desmontada também. Só que aí, quando eu vi a altura... Eu nem terminei de montar. Mas quando eu vi a altura, eu vi que não ia dar. Porque naquela ali tinha ficado certinho. Os 100 cartões. E essa era mais baixinha, ó. Ó, meu dedo tá na frente. Desculpa. Tá vendo? Essa daqui era mais baixinha. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz outra igual a essa mesmo. Só que eu tirei essa parte aqui, ó. Eu tirei tanto essa abinha... Quanto esse cortezinho. E aí, ela ficou assim, ó. Aí, como eu já tinha testado, né? O tamanho e tudo. Então, eu já fiz outra já no papel certo, ó. Que linda. No papel certo. E já com a arte certa. Então, eu fiz uma arte parecida com o meu cartão de visitas. Eu não mostrei, né? Meu cartão de visitas pra vocês. Agora tá na bolsa. Depois, se eu lembrar, eu pego e mostro. Mas é igualzinho. É igualzinho essa daqui, ó. Essa parte aqui. Meu cartão de visitas. Essa frente, né? Aí, eu fiz uma arte igualzinha. Aí, pra não ficar estranho, né? Aqui rosa e aqui branco. Eu fiz aqui na frente de rosa também. Mas aqui é branco. E aqui, nesse outro, eu tinha colocado uma arte aqui. Porque o molde indicava. Tá vendo? Só que eu achei nada a ver. Uma arte atrás. Aí, eu tirei. Aí, eu deixei só aqui mesmo. E nas laterais, eu coloquei... Ai, agora que eu vi que ficou de ponta cabeça. Ai, não acredito. Ah, não acredito. Eu vou até corrigir ali já, pra não esquecer no próximo pedido. Mas, ó, ficou legalzinho. Tá vendo? Tem aqui o nosso Instagram e o WhatsApp. Ai, eu não acredito que ficou de ponta cabeça. Que tristeza. E só agora que eu montei. Eu terminei de montar. Eu peguei a câmera pra mostrar pra vocês. Mas, tá bom, né? Se não fosse pro meu pai, eu faria outra, gente. Que eu sou muito chata com essas coisas. Mas, como é pra ele, eu fiz. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Nesta aqui, deu mais trabalho ainda. Porque eu fui tirar essas marcas aqui, ó. Dá pra ver que tá cinza bem clarinha. Que tá misturado com o vinco, né? Mas, aí, eu fui suavizar esse cinza. E, no que eu suavizei, não apareceu nada aqui. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pôr essa por cima e ir marcando. Mas, deu tudo certo. E, aí, como eu tava falando, dá um pouquinho de trabalho. Mas, gente, você faz um cartão de visita, não é frescura, sabe? Assim, não é só por ter um cartão, uma caixinha, uma apresentação bonitinha. Não é só por isso. É que, onde ele vai deixar guardado até distribuir todos esses cartões? Você entende? Não só ele, mas qualquer cliente, né? Ele ou o cliente. Então, eu achei de extrema importância. E ficou bem durinha. Ficou bem bonitinha. Precisa de alguns ajustes. Como eu disse, a marca, né? De dobra. Preciso ajustar agora essa arte aqui. Que eu não tinha visto. Preciso mudar. Né? Que ela tá de ponta cabeça. E é isso, né? Aqui, ó. Também, conforme eu fui vincar, ó. Eu fui vincar com... Com a borda da tesoura. Eu acho que eu fui, não lembro. E também te saiu um pouquinho da tinta. Então, tem alguns ajustes pra fazer. Mas eu amei. Amei, amei, amei. Aqui eu não coloquei nenhum contato. Porque tem aqui, ó. Então, ficou super bonitinho. Aí, eu vou só ajustar isso daqui mesmo. E deixar as marcas de dobra, né? De corte vim com um pouquinho mais forte. Acredito que com o tempo eu pegue o jeito também, né? E aí, agora, pra mim, ficou perfeito esse tipo de fechamento. Olha só. Vamos ali pegar os cartões. Que aí, agora eu já vou colocar aqui em definitivo, né? Deixa eu fechar aqui. Aí, ó. Ela não é de colar, tá? Ela é só de vinco e dobra. E encaixe. Então, ficou perfeito. Deixa eu pegar aqui o cartão. Ai. Que eu já coloquei nas minhas bandejas, ó. Minhas bandejas. Eu deixei as duas que não estão em uso pra baixo. Pra não ficar com pó. E... Esse pedido aqui, ó. Eu deixei aqui assim. Ai, tá frio agora, gente, ó. Tô até de blusa. Aí, ó. Que perfeito. Certinho. Aí, é só, ó. Vem cá aqui. Maravilhoso. Amei. Aí, dá pra pôr um adesivinho aqui, se quiser. Mas, eu não vou pôr não, tá? Acho que eu vou deixar assim mesmo. Se eu colocar, vai ficar... Na hora que for abrir, vai dar mais trabalho, né? Aí, é isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou... Fazer os marcadores de página. Aí, eu vou... Quando eu tiver impresso, eu mostro pra vocês. Não vou ficar mostrando agora, porque eu tô achando um videozinho. Enquanto eu tô fazendo essas coisas. Olha só. Já peguei aqui a sacola. Aí, eu coloquei aqui num saquinho. Deu certinho. No saquinho que eu tenho aqui. Coloquei um adesivinho. E aqui, só vou pôr dentro da sacola e tá pronto. Nesse daqui, eu não vou colocar nem o marcador, nem nada assim de brinde, gente. Porque os panfletinhos ali... Ele que é o brinde, tá? Eu fiz... Acho que foram... 15? 15 panfletinhos, se eu não me engano. Só pra... Pra testar mesmo, pra conhecer o trabalho. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que estão as coisas aqui. Que eu já meio que finalizei. Falta só embalar os marcadores. Mas, ó... Aquelas tags que eu tinha feito. Eu fiz com duas configurações de impressora. Deixa eu tirar o flash só pra vocês verem a cor mais próxima. Mas aqui tá meio cinza. É mais um... Um lavandinha. Aqui eu fiz em uma configuração de impressora. Achei que ficou muito claro. E aí, eu fiz aqui, ó. Ficou mais próximo mesmo. Deixa eu pôr o flash de novo. Aqui no celular ainda tá meio claro. Mas, enfim. Fiz. Achei a minha cara pra... Algumas pessoas, né? Mas fiz. Achei a minha cara. Essa tagzinha. Obrigada, Solinda. Que eu sempre falo isso. Aqui eu cortei os cartõezinhos do SUS. Mas eu não arredondei o canto. Não colei. Nem plastifiquei. E nem vou fazer isso hoje, tá? Que hoje já tá bem tarde. Amanhã eu trabalho fora, né? Então, por hoje é isso daqui. Aí amanhã, quando eu chegar, se eu tiver energia. Porque quando eu trabalho lá no delivery, gente, é tão cansativo que é difícil eu ter energia. Mas se eu tiver energia, que às vezes eu tô empolgada, eu tenho, né? Aí eu vou plastificar esse daqui, porque eu queria já jogar. E aí, ó. Eu fiz também. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei aqui embaixo. Eu sempre deixo aqui pra ficar o mais retinho possível da minha base. Eu fiz também os marcadores da encomenda. Ó, que são nos temas de Harry Potter. Com exceção desse daqui. Esses outros são no... Ai, que lindo que ficou aqui. São no tema de Harry Potter. Tá faltando um passeio aqui, ó. Esse daqui. E aí, eu queria mandar de brinde a essa cliente aqui. É uma cliente que trabalhou comigo na época da loja. Era minha funcionária. Aí eu tô fazendo aqui um bloquinho. Mas assim, gente, coisa simples mesmo. Só pra ser um mimo. É, tá ao contrário. Ó, que fofo. E aí, eu tô fazendo esse mini caderninho aqui. Como se fosse um bloquinho. Aí, eu deixei passando aí. Não sei se vocês viram. Eu cortei. Fiz a capa no espaço que sobrou da folha. Dos marcadores. Aí, no espaço que sobrou, eu fiz mais duas tagzinhas. E fiz essa partezinha aqui. Eu pensei em mandar outro marcador de brinde pra ela. Mas ela já tá comprando cinco. Queria fazer uma coisa mais interessante. E como eu disse, eu tenho um carinho especial por ela, né? Que trabalha comigo e tudo mais. E aí, eu imprimi esse pedaço aqui. Eu queria fazer no tamanho de uma sete. Mas o espaço que tinha sobrado não cabia. Então, eu fiz assim mesmo. Aí, eu fui cortando a folha sulfite. Foram só três folhas sulfites. E aí, eu fui refilando, né? Quando chegou no tamanho próximo desse daqui. Eu cortei também a sobrinha, ó. Porque se fosse uma sete, não precisaria cortar, né? Aí, eu cortei a sobrinha. Grampiei aqui. E aí, agora, ó. Falta só finalizar. Eu vou fechar e vou refilar aqui esse... Essa bordinha que eu prefiro refilar depois. Que já tá tudo pronto. Porque, geralmente, quando a gente dobra assim, ó. O miolinho vai pra frente. Aí, agora, eu só vou refilar. Esse tantico aqui, ó. Que ficou maior. Tá vendo? E aí, eu vou embalar. Terminei, gente, de embalar. Ó, coloquei o mimo aqui. Os marcadores estão aqui. E grampeei aqui a sacolinha pra não cair nada. Com a minha tagzinha nova. E é isso. Pedidinho pronto. Agora, eu vou dormir, né? Que como eu disse, amanhã eu trabalho. E aí, como ela disse que vai retirar aqui em casa. Amanhã de dia, eu aviso ela. Porque se ela fosse retirar lá no meu trabalho. Aí, eu levaria pro trabalho, né? E é isso. Eu não vou finalizar o vídeo ainda. Porque ainda tem sábado e domingo. Então, pode ser que entre alguma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já que é a produção da semana. A rotina de encomenda da semana. Mas, se não tiver mais nada. Aí, depois eu volto pra finalizar com vocês. Oi, gente. Cheguei do serviço quase agora. E eu... Tava descansando um pouquinho. Mas, entrou uma encomenda hoje. Graças a Deus. De 50 panfletos e 50 cartõezinhos. Foi um kit que eu criei. E aí, então, eu vim aqui pro computador. Porque eu preciso fazer a arte. A cliente fechou com a arte. Né? Eu fazendo a arte. Então, eu vim pra cá, pro computador, pra fazer isso. Só que antes de começar a fazer a arte. Eu vim terminar os cartõezinhos do SUS. Porque se eu não levar amanhã pro trabalho. Eu vou ter que levar só semana que vem. Que sexta-feira, provavelmente, que eu vou pra lá de novo. Então, eu quero terminar. Pra ir pro próximo prazo. Pro próximo passo. Então, eu tô, ó. Com o meu canteador que veio na minha laminadora. Eu tô... Tô tirando... Arredondando os cantinhos. Ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo que tá quadrado? Vou mostrar nesse daqui que é melhor. Porque dá até pra ver o branquinho aqui. Aí, eu pego esse... Essa pecinha que é uma canteadora. E, ó. Tá arredondando, tá vendo? Então, é isso que eu tô fazendo. Aí, depois que tiver plastificado. Eu mostro pra vocês, tá? Mas, eu só queria atualizar vocês mesmo. Nem repara aí a minha cara de, né? De quem... De quem tá em casa. A casa de quem quer conforto. Porque eu cheguei, tomei um banho. E aí, coloquei aquela roupa, assim, já de dormir, né? Que já é tarde. Mas, tô aqui fazendo minhas coisinhas. Ó, rapidinho. Eu arredondei os dois, ó. Tá vendo? Todos os cantinhos redondos. Aí, eu não sei. Esse daqui eu fiz quadrado. Eu não sei se eu faço um teste ou se eu faço redondinho. Acho que eu vou arredondar. Porque eu acho que arredondadinho fica mais bonitinho, né? Acho que eu vou arredondar todos. Ou faço dois quadrados, dois redondos. Não, eu vou arredondar. Eu vou arredondar porque depois de plastificado, ele, quando tá quadrado, a ponta dele pode machucar também, né? Então, eu vou arredondar. Então, é isso. Eu vou terminar aqui. Eu sei que eu já gravei... Eu sei que eu já gravei muito pra vocês. Então, esse vídeo eu acho que já tá, talvez, grande, né? Mas ainda tem hoje e amanhã. Porque é pra ser o vídeo da semana. Hoje é sábado. Então, eu vou mostrar quando estiver plastificado. E depois mostra também quando eu estiver fazendo a arte, tá? Ou quando a arte estiver pronta, não sei. Tá bom? Gente, eu voltei. Falando baixinho porque o marido já foi dormir. E olha só como ficou o cartãozinho já plastificado. Deixa eu furar a mão aqui, ó. Só porque tem dados pessoais, né? Que nem é meu. Mas, ó, o verso é meio que acompanhando aqui a frente, né? Esse daqui também, ó. Que é com o alfabeto floral. E aqui atrás... Deixa eu tampar também pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Eu só copiei também. Esse... Essa partezinha aqui. Mas, dei uma modificadinha e repliquei pra esse canto também. Esse daqui que ficou muito fofo, infantil. E, ó. O verso, o mesmo fundo, o mesmo papel digital. Só que eu coloquei as garrinhas aqui e aqui. Essa mesma... Ah, não. Na frente eu não coloquei a garrinha. Eu tinha colocado, eu troquei pelo Paul. E esse daqui que é o meu. Ah, eu tô apaixonada por essa menina. Muito provavelmente eu vou fazer um caderno devocional pra mim. Com essa menininha assim que eu tiver com a encadernadora. E aqui, ó. O verso. Eu usei só o mesmo papel. E... É... O papel... O papel digital não vem com esse raminho, né? Aí eu coloquei. E mesmo do alfabeto floral, coloquei aqui e aqui. Aí ficou assim. Aí eu tava fazendo aqui a arte da cliente. Acabei de mandar pra ela. Olha que legal. Eu fiz pra ela nesse modelinho aqui de cartão feed. Né? Que aparece o feed. Do Instagram. E... Fiz também aqui três modelinhos de cartão de agradecimento. Aí vamos ver se ela vai aprovar. É... E é isso. Eu fiquei de mandar até amanhã. Mas como amanhã eu trabalho... Aí eu não queria deixar pra mandar amanhã, né? Porque senão fica muito corrido pra mim. E domingo eu mal tenho tempo de pegar no celular pra ver retornos de cliente. Então... Eu mandei já. Pedi desculpa pelo horário, né? Que já tá bem tarde. E aí eu espero que ela goste de um ou outro. Aí amanhã eu volto com vocês pra finalizar esse vídeo. E pra mostrar mais alguma coisa se tiver o que mostrar. Como, por exemplo, se ela aprovou a arte. Porque eu só vou produzir isso daqui a partir de segunda. Eu dei o prazo de três dias úteis, gente. É pra... Eu não sei se eu já falei isso. Bom, se eu não falei, eu vou falar de novo. Se eu falei, eu vou falar de novo. Eu dei o prazo de três dias úteis a partir da aprovação da arte. Então, quando ela aprovar, começa a contar três dias úteis. Ou seja... Hoje é sábado, né? Amanhã é domingo. Isso daqui vai ficar pra quarta-feira. Que tá perfeito pra mim. Aí eu tenho segunda, terça e quarta aí pra produzir. Mas são só cinquenta de cada. Então, é bem rapidinho. Segundo ou, gente. Já é fim da tarde, na verdade, de segunda. Ontem eu nem mostrei nada. Porque eu cheguei bem tarde em casa. Então, eu acabei nem ligando o computador. E a cliente aprovou as artes. Ela adorou. Ah! A arte que ela escolheu do panfleto foi aquela com fundo mais escuro. Que eu tinha que mostrar pra vocês. Eu fiz duas com fundo branco e uma com fundo colorido, né? Foi a do fundo colorido. E, ó. Já até comecei a produzir. Mas vou encerrar esse vídeo. Porque hoje já é segunda. Então, eu já quero começar a gravar outro vídeo. Dessa próxima semana de produção pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhum conteúdo dessa minha nova fase, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho